Com base na legislação do Código de Limpeza Urbana, a Prefeitura de Canoas notificou proprietários de 44 terrenos baldios e os passeios públicos dos respectivos lotes para limpeza, capina e cercamento. As áreas localizam-se nos bairros Matias Velho, Rio Branco, Niterói, Marechal Rondon, Nossa Senhora das Graças, Mato Grande, Centro, Harmonia. O prazo para sanar as informações até o dia 1º de junho, conforme o edital de notificação 133-2015, divulgado no Diário Oficial de segunda-feira, dia 11 de maio. O secretário municipal de serviços urbanos, Flávio Pradier, ressalta que a responsabilidade do proprietário é manter o terreno baldio cercado, limpo e em pleno estado de conservação, evitando que sejam usados como depósito de resíduos sólidos de qualquer natureza, além de conservar o passeio público limpo conforme o Código de Limpeza Urbana. Pradier salienta que o município disponibiliza à população os cinco ecopontos na cidade para o descarte correto dos resíduos secos e vegetais. A defesa, após notificação, deverá ser dirigida à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e poderá ser apresentada na Central de Atendimento ao Cidadão, na Rua Ipiranga, número 120, no centro de Canoas, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, até o dia 20 de maio. Mais informações pelo telefone 0800-510-1234. Legenda Adriana Zanotto